Vai ter Constantine 2. A Warner confirmou, é oficial. Há anos há especulações sobre a volta do Keanu Reeves, ou outro ator, ou outra reboot, ou... Não, vai ter o Constantine 2, continuação do primeiro de 2005. O Constantine que surgiu em 85, ele foi uma criação do Alan Moore, e ele apareceu no Monstro do Pântano, na edição 37, como um conselheiro sobrenatural. Depois, em 88, ele ganha a primeira publicação original dele, Hellblazer. E depois, em 93, se eu não estou enganado, que ele vira uma publicação contínua da DC Vértigo, o selo adulto da DC. Eu conheci o Constantine no filme de 2005, que na minha opinião é um baita filme. Porém, depois eu fui ler os livros da magia, do Neil Gaiman, mais ou menos nessa mesma época. E o Constantine, ele é um conselheiro do Timothy Hunter, que está descobrindo seus poderes. E depois a J.K. Rowling cria o Harry Potter e rouba toda a história. Mas é oficial. A Warner confirmou a volta do Constantine com Keanu Reeves, e o mesmo diretor do filme de 2005, o Francis Lawrence. O filme, ele divide opiniões da crítica. Eu acho um bom filme. Porém, pra quem é fã de quadrinhos, tem muita coisa diferente. Primeiro que o Constantine é inglês, no filme ele é americano. Quer dizer, o ator é canadense mesmo. Também o cabelo, que resolveram manter preto ao invés de loiro. Também a roupa dele, quem é fã dos quadrinhos queriam, sobretudo, marrom surrado ao invés do terno fit do Keanu Reeves. Mas eu acho que vai ser um baita filme. Eu tenho esperança também que eles puxem um pouco mais do Keanu Reeves pros quadrinhos. Talvez a vestimenta, talvez ele afumar mais, não tem como, senão o ator vai ter um troço. Mas a hype ficou alta por aqui. E aí? Agora, dê licença que eu vou... Que eu vou lá comprar um Malboro vermelho.